E hoje em diante Mudar o rumo na vida Não vou esperar O tempo passar Estou decidido Ela é minha preferida Procelerar as coisas Pra gente ficar juntinho Já que eu tenho um caminhão Pra fazer a mudança Vai ser surpresa pra ela Ela tá com o lado Assim que eu amo Comigo Tão pé enrolada Caminhão de mudança Vai até a casa dela Pegue a bagagem dela E descarregue Na minha casa Caminhão de mudança Vai até a casa dela Pegue a bagagem dela E descarregue Na minha casa E descarregue Música E hoje em diante vou dar o rumo na vida Não vou esperar o tempo passar Estou decidido, é ela minha preferida O céu era as coisas, pra gente ficar juntinho Já que só tem um caminhão, pra fazer a mudança Vai ser surpresa pra ela, mas não tá complicado Assim que eu amo, comigo não tem enrolada Caminhão de mudança, vai até a casa dela Pegue a vaca de tela e descarregue Na minha casa, caminhão de mudança Vai até a casa dela Pegue a vaca de tela e descarregue Música Amigo, veja minha situação A minha mulher, me colocou contra a parede Hoje ela me falou, pra mim parar de beber Que está cansada, de ver eu embragado Eu falei pra ela, dá um tempo pra mim Eu iria pensar, na tal situação Mas eu não vou prometer Mas eu não vou prometer Que eu vou parar de beber Tem duas coisas na vida Que eu não viver sem a bebida e você Se você for embora Sei que vou sofrer Mas vou te falar uma coisa Tente me entender Eu já bebia Quando eu conheci você Música Amigo, veja minha situação A minha mulher, me colocou contra a parede Hoje ela me falou, pra mim parar de beber Música Que está cansada, de ver eu embragado Música Eu falei pra ela, dá um tempo pra mim Eu iria pensar, na tal situação Mas eu não vou prometer, que eu vou parar de beber Música Tem duas coisas na vida Que eu não viver sem a bebida e você Música Se você for embora Sei que vou sofrer Mas vou te falar uma coisa Tente me entender Música Eu já bebia Quando eu conheci você Música Mas eu não vou prometer Música Mas eu não vou prometer Que eu vou parar de beber Música Tem duas coisas na vida Que eu não viver sem a bebida e você Música Se você for embora Sei que vou sofrer Música Mas vou te falar uma coisa Tente me entender Música Eu já bebi Quando eu conheci você Música 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 Olha você A razão da minha felicidade Música Olha você A rainha do meu coração Música Por isso eu vivo assim Muito feliz Música Por isso eu dedico a você Essa linda canção Música Olha eu te amo demais Olha eu te amo demais Olha eu te amo demais Não tem nada no mundo Não tem nada no mundo Que possa te esquecer Olha eu te amo demais Olha eu te amo demais Olha eu te amo demais Não tem nada no mundo, não tem nada no mundo Que passar de esquecer Olha você, a razão da minha felicidade Olha você, a rainha do meu coração Por isso eu vivo assim, muito feliz Por isso eu dedico a você, esta linda canção Olha eu te amo demais Olha eu amo você Não tem nada no mundo, não tem nada no mundo Que passar de esquecer Olha eu te amo demais Olha eu amo você Não tem nada no mundo, não tem nada no mundo Que passar de esquecer Olha eu te amo demais Olha eu te amo demais Não tem nada no mundo, não tem nada no mundo Que passar de esquecer Olha eu te amo demais Olha eu amo você Olha eu te amo demais 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 Não tem nada no mundo, não tem nada no mundo E passar de esquecer E passar de esquecer E passar de esquecer Eu conheço Eu conheço Eu conheci Eu conheci Nós começamos Com a pesa Quando foi com o Eu gostei Eu gostei Resolvi nos namorar Eu ia na casa dela Não podia nem beijar Foi aquele sufoco Seu pai não queria aceitar Assim não dá Assim não dá Eles não querem nos entender Estou desesperado Louco apaixonado Louco apaixonado Minha vida é bebê Assim não dá Eles não querem nos entender Estou desesperado Louco apaixonado Minha vida é bebê Não tem nada no mundo Estou desesperado Ninguém Ninguém Pode saber Ela gosta de mim E eu Gosto de você Tomei uma decisão Nós dois Vamos casar Eu pago o preço que for Até seu amor Nós vamos me aranhar Assim não dá Eles não querem nos entender Estou desesperado Louco apaixonado Minha vida é bebê Assim não dá Eles não querem nos entender Estou desesperado Louco apaixonado Minha vida é bebê Assim não dá Eles não querem nos entender Estou desesperado Estou desesperado Louco apaixonado Minha vida é bebê Assim não dá Eles não querem nos entender Estou desesperado Louco apaixonado Meu vida é bebê Meu vida é bebê Eu saio na rua Maluco beleza Tomando cachaça Misturando cerveja Tentando esquecer Quem eu mais amei Por mais que eu beba Não esquecerei Eu desesperado Eu desesperado Aqui na incerteza Eu quebro o copo E viro a mesa E depois eu chamo o garçom E pago a despesa E entro no meu carro Embriagado 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 Não importa pra mim Se estou certo ou errado Eu chego em casa E fico trocado E começo a chorar Querendo entender Porque ela foi embora Sem nadar Me dizer Sei se ela não voltar Eu vou me acabar Meu remédio é bebê Sei se ela não voltar Eu vou me acabar Meu remédio é bebê Sei se ela não voltar Eu vou me acabar Meu remédio é bebê E entro no meu carro Embriagado Não importa pra mim Se estou certo ou errado Se estou certo ou errado Eu chego em casa E fico trocado E começo a chorar Querendo entender Porque ela foi embora Sem nadar me dizer Sei se ela não voltar Eu vou me acabar Meu remédio é bebê Sei se ela não voltar Eu vou me acabar Meu remédio é bebê Sei se ela não voltar Eu vou me acabar Meu remédio é bebê Eu vou me acabar Meu remédio é bebê Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Pra pagar o que me deve e deixar de ser malvada Mulher desalmada é isso que merece para de me atormentar Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu quero viver mais, para de me atormentar Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu quero viver mais Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Pra pagar o que me deve e deixar de ser malvada Mulher desalmada é isso que merece para de me atormentar Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu quero viver mais, para de me atormentar Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu quero viver mais Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Eu não te quero mais, por favor me deixe em paz Quando eu vejo o seu carro na garagem Já comprou sua passagem e não me avisou Vai morar em outra cidade Procurar felicidade que é seu grande amor Por favor, não se esqueça de mim Eu estou sofrendo assim Nessa triste solidão Você sabe que eu te amo de verdade Eu tenho tanto amor pra dar Pra acabar com esta paixão Eu nunca te disse pessoalmente Mas é pra você de coração mesmo assim Eu te amo de verdade Se é que você me ama Um dia a gente pode te abraçar Um amor e carinho Tá, é pra você de coração mesmo Quando eu vejo o seu carro na garagem Já comprou sua passagem e não me avisou Vai morar em outra cidade Procurar felicidade que é seu grande amor Por favor, não se esqueça de mim Eu estou sofrendo assim Nessa triste solidão Nessa triste solidão Pra acabar com essa paixão Pra acabar com essa paixão Hoje me veio a lembração O dia que você se casou Eu fui para um lugar bem longe Eu fui para um lugar bem longe Tentar amenizar a dor Fiquei num quarto de hotel Queria chorar sossegado Mas por capricho do destino Mas por capricho do destino A sua lua de mel era no quarto ao lado Mas por capricho do destino A sua lua de mel era no quarto ao lado Não sei se você notou Não sei se você notou Um desespero em mim Quando a gente se encontrou Na piscina do jardim Em mãos dadas com seu noivo Pro meu lado nem olhou E ainda pra meu desespero Agarrou seu companheiro E com carinho E com carinho o beijou A noite foi pior A noite foi pior Ah, como chorei Ouvindo seus gemidos No quarto ao lado Me desesperei Meu coração disparou Quase saindo do peito Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Não sei se você notou Não sei se você notou Um desespero em mim Quando a gente se encontrou Na piscina do jardim De mãos dadas com seu noivo Pro meu lado nem olhou E ainda pra meu desespero Agarrou seu companheiro E com carinho E com carinho o beijou A noite foi pior Ah, como chorei Ouvindo seu gemido No quarto ao lado Me desesperei Meu coração disparou Quase saindo do peito Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Porque a mulher dos meus sonhos Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Porque a mulher dos meus sonhos Fazia amor com outro sujeito Cadê você e aonde foi que você se escondeu? Pois eu preciso saber onde é que você está Pra que ficar assim amor se escondendo de mim Fazendo tipo comigo só para me provocar Você sabe que eu te amo como nunca amei ninguém Gostar de alguém tanto assim só mesmo Deus para explicar Quando estou com você só lida não fica por perto Ela só fica comigo quando você não está Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Você sabe que eu te amo como nunca amei ninguém Gostar de alguém tanto assim só mesmo Deus para explicar Quando estou com você só lida não fica por perto Ela só fica comigo quando você não está Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Essa é uma homenagem a todos os cornos do Brasil Corno bobo é o que você é, ele já saiu com a tua mulher Não adianta chorar, não adianta sofrer, porque esta mulher não quer mais você Você vive bebendo na solidão, porque a tua mulher se foi com ricadão Quando você tinha ela, não deu valor, ela resolveu procurar um novo amor É corno bobo, 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 chorão É corno bobo, 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 chorão Perdeu tua mulher pro Ricardão É corno bobo, 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 chorão É corno bobo, 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 chorão Perdeu tua mulher pro Ricardão Não chore não, amigão O teu mal é chifre Você é o corno peixado Você vive bebendo de bar em bar E só quer parar quando ela voltar Você é corno bobo e vai morrer de chorar Porque esta mulher pra ti não vai voltar Você é corno bobo de chifre caído Ela diz que o Ricardão é o seu marido Você é corno bobo, lese, louco e mané Ela faz de você o que bem quer É corno bobo, 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 chorão É corno bobo, 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 chorão Perdeu tua mulher pro Ricardão É corno bobo, 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 chorão É corno bobo, 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 chorão Perdeu tua mulher pro Ricardão É corno bobo, 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 chorão É quando o bobo, o bobo, o bobo chorão Perdeu tua mulher pro Ricardão É quando o bobo, o bobo, o bobo chorão É quando o bobo, o bobo, o bobo chorão Quanto mais ela me engana Mas vai vindo a fogo amado Ela é como a bebida Me faz mal, mas eu não largo Quanto mais ela me engana Mas vai vindo a fogo amado Ela é como a bebida Me faz mal, mas eu não largo Sei que quando vira as costas Ela abre a porta para outro homem entrar Fica com ele dia todo Só manda ir embora quando estou para chegar Me recebe carinhosa, bonita e cheirosa Ela sabe me prender Por isso de nada me queijo Essa mulher eu só vejo no dia em que morrer Quanto mais ela me engana Mas vai vindo a fogo amado Ela é como a bebida Me faz mal, mas eu não largo Quanto mais ela me engana Mas vai vindo a fogo amado Ela é como a bebida Ela é como a bebida Quanto mais ela me engana É por isso que não largo Tornada desse mundo Ela é como a bebida Ela é como a bebida Ela me faz mal, mas eu não largo Conheci um certo homem Que pegou sua mulher Com outra em sua cama Largou casa, largou filho E anda por aí Enchendo a cara de cana E o pior disso tudo É que perdeu sua mata Ela é como a bebida E tem que pagar atenção É por isso que não largo É por isso que não largo Tornada desse mundo A mulher do meu coração Quanto mais ela me engana Mas ainda sou o amado Ela é como a bebida Me faz mal, mas eu não mato Quanto mais ela me engana Mas ainda sou o amado